Olá, aplazos, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o dito Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pident Acho pra caramba Bota o vermelho, brusco, não vai chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pident Acho pra caramba Bota o vermelho, brusco, não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhos cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhos cheia Bota o pincel, a chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhos cheia Quero ver tecer, quero ver tecer Bota o pincel, a chá pra caramba Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Minha pegada vai